Olá, vamos falar um pouquinho sobre o idoso? É muito engraçado porque todo mundo quando pensa no fonoaudiólogo, pensa em criança, não acha que o fonoaudiólogo está preparado ou sabe alguma coisa ou é quem pode ajudar um idoso ou um adulto? Então eu tenho que contar um pouquinho para vocês alguns problemas que podem ocorrer quando a gente está ficando mais velho e que podem ser auxiliados pelo fonoaudiólogo. Por quê? Porque esses problemas podem interferir na digestão do paciente, podem interferir na alimentação, no equilíbrio de alimentação que essa pessoa tem. O que acontece com o idoso? Muitas vezes usa prótese móvel, a velha e boa dentadura, né? Outras vezes ocorre dele ter uma prótese que ele está usando há mil anos, as próteses têm que ser trocadas e a mastigação, ela é importante ser feita do lado direito e esquerdo, se a prótese é meio idosa, se a prótese está meio molinha, você não consegue fazer uma mastigação adequada. O idoso tem um outro problema que se chama diminuição da quantidade de saliva. Para nós mastigarmos e engolirmos bem, a gente botou uma pá de farinha dentro da boca, não dá, né? Precisa de líquido. Ou ele tem a saliva para misturar nessa farinha, ou ele vai ter que botar água, porque não dá para engolir farinha, vocês concordam comigo direto. Ela tem que estar úmida. Então, o idoso, ele como diminui a quantidade de saliva, que é normal, vai diminuindo a água corporal em geral, ele precisa realmente ser orientado que alguns dos engasgos que começam a acontecer, algumas das dificuldades que ele começa a ter para emolir, algumas... Frequentemente. E até mastigar de boca aberta. Às vezes tem pessoas que falam para mim, meu pai está mastigando tão feio, ele agora come de boca aberta. E faz assim ainda, ó. Ah, isso incomoda. Imagina que teve uma moça que chegou e falou, agora a gente está dando comida para o papai, junto com as crianças, porque é muito desagradável ele estar na mesa. Eu fiquei chocada quando ela falou isso. Mas eu entendi, ela não sabia que isso poderia ser resolvido de outras formas. Então, o que eu tenho que ver no meu idoso? Tem umidade suficiente? Tem água suficiente na boca desta pessoa que dê para fazer um umedecimento do alimento, para ele poder engolir normalmente? Será que ele não está comendo coisas muito secas? Será que a dieta dele está balanceada? Porque o idoso não desaprende a mastigar, não desaprende a deglutir. Ele vai ter dificuldades inerentes à idade dele. E uma delas é a quantidade de saliva. Então, copinho de água lá do lado, né? É legal. Tipo de alimentação que ele está comendo, ser mais úmida, ou pelo menos não dar só a seca, misturar com uma outra coisa. E entender esse processo que você também vai ter, que eu espero que também tenha, não morra antes, né? Que a gente, conhecendo esses processos do envelhecimento, nós podemos ir comer no melhor restaurante que existe e bem, junto com meus filhos, netos e seja lá quem for. Então, o que a gente precisa é compreender melhor como isso acontece, que não é uma falha, que não é uma doença, é um processo natural de ressecamento da mucosa interna da boca, por falta, diminuição da produção de saliva, e eu ter líquido ao lado, ter uma comida menos seca, para que ele possa comer junto com a família até o fim dos dias dele, sem ninguém olhando feio para ele. Então, se você não entende como um idoso funciona, procure saber. E a gente está aqui para ajudar você. Se você quiser vir conversar conosco, procure os canais do Cefac e venha se informar como é que é o envelhecimento sadio do seu pai, do seu avô, seja de quem for, mesmo o nosso, né? Queiramos ou não, a gente também vai ficar idoso. Eu já estou um pouco, e aí a gente já tem que tomar os cuidados. E para isso precisa do conhecimento. Os canais do Cefac estão abertos para você. Legenda por Sônia Ruberti